Boa tarde galera, boa noite, são 18 horas e 40 minutos do dia 16 de janeiro de 2015 BR 153, estado de Goiás, estamos passando aqui pela cidade de Goiânia na BR 153, hoje está com 33 graus, sexta-feira está calor, movimento grande vou jogar para a faixa da direita aqui, que é para seguir as normas aí, para atrapalhar ninguém vamos dar uma subidinha aqui, passamos ali para a parecida de Goiânia, agora estamos passando aqui já chegando em Goiânia movimento grande pela BR, tem as faixas, as pistas marginais, mas o pessoal gosta de andar na BR só sai quando vai mudar mesmo para o bairro cadê a galera que mora por aí, tem um monte de jeito que mora aí, que está no Facebook e ninguém ninguém se manifesta aqui já é a divisa e a parecida de Goiânia como Goiânia tomar muito cuidado, essas áreas urbanas, é moto, é bicicleteiro, é pedestre tem que estar sempre atento, ligado e devagar né, porque você está devagar você consegue evitar um monte de coisa cidade grande aqui, para quem não conhece Goiânia aí ó, vai dando uma parcial aí vai aqui é porque tem mulher bonita por aqui, não é fácil não hein, é capital da mulher bonita aqui por isso que diz que Goiânia bebe veneno por amor, ou não bebe né, não sei como é que é que nem diz o ditado né, em terra de olho quem tem um cego, ih, errei, errei, não sei, é alguma coisa assim em terra de olho quem tem um cego, errei, esquece, é alguma coisa assim então aqui é o seguinte, é o cara que tem uma mulher bonita aqui ó o cara mandando um pedaço aqui, aqui tem uma Goiânia que nem é só gente fina o exemplo é a nossa amiga Dayane Amazonia, pensa no florão de tropa, aquilo que é mulher bonita falar barriguai que a dona Vardecis bota aí, já me bate ó Vardecis, só brincadeira, só amizade não tem nada de maldade não Anápolis 50km, Brasília 680, Belém 2020, então deixa o Belém pra lá, deixa o Belém pra lá, o que é não tô passando aí Goiânia então Concessionário de carro aqui, mas ele é concessionário de carro aqui do lado da rodovia aqui é meio perigoso também, viu galera, não dá pra facilitar não é muito roubo é como São Paulo, como Rio também não se engane não, viu o Brasilou, virou perigoso o Latimavíu já deve ter saído lá de Anápolis na base aérea em Anápolis rapaz, é 80, mas eu ando a 65 aqui porque 80 é o máximo, né eu vou manter aqui no pra não facilitar, né tranquilinho achei que ia pegar mais trânsito, mas não peguei e aquele negócio vermelho, não sei o que, parece um ginásio, um mirante bonito ali, a faculdade, não sei o que que é aquilo ali tem um negócio bem bonito ali tem uma concha ali, rapaz falou galera, um abraço aí pros goianos, amigos goianos aí, fica o registro aí goianos aí, famosa da Gaiana, aqui o cara nasce, ele já monta uma dupla, uma dupla de motocicleta livre aí valeu galera tchau 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 tchau